Olá pessoal, que Deus abençoe a todos poderosamente. Muito obrigado por estar aí, muito obrigado por acessar esse momento de oração. Deixe o seu nome, seu pedido de oração. Nós estaremos orando por você no término dessa mensagem. E quero lembrá-los que nós estamos aí no propósito da mudança. Quais são as três coisas que você não quer levar com você para 2020? Muitas situações podem ser definidas ainda em 2019. Creia nisso, nós temos visto isso acontecer continuamente. Tudo é possível aquele que crê. Deus pode todas as coisas. Então, se levante, esteja conosco, porque Deus quer te abençoar. Nós vamos meditar hoje, 1 João capítulo 5, versículo 5, que diz assim, ó. Quem vence a batalha contra o mundo? Nós temos uma batalha árdua aí fora. Nós temos uma batalha, a batalha da carne, a batalha dos problemas que nós, os desafios, tanto espirituais como materiais que enfrentamos, batalha financeira, batalha no casamento, batalha com os filhos, batalhas espirituais gigantescas, batalha contra um problema de saúde. No mundo tereis aflições, o Senhor Jesus disse, mas eu venci o mundo e vocês vencerão também. Então, quem vence a batalha contra o mundo? Como vencer a batalha contra o mundo e contra os desafios, as seduções, os problemas, as ciladas, as armadilhas que são armadas, a maldade que tem tomado proporções assustadoras, quem vence? Somente quem crê que Jesus é o Filho de Deus. E esse crer faz com que nós realmente seguimos os passos de Jesus, os ensinamentos, sua forma de orar, maneira de perdoar, os ensinamentos poderosos acerca do Espírito Santo, como agir com o próximo, como tratar as pessoas, a família, como tratar a nossa fé. Quem tem o Filho tem a vida. Se você tem Jesus, realmente você tem a vida. Quem não tem o Filho não tem a vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. É muito comum nós ouvirmos a frase, todos os caminhos levam a Deus. Eu sou o caminho. São várias verdades. Eu sou a verdade. E a vida. Ninguém pode vir ao Pai se não por mim. Sabe o que quer dizer isso? Ninguém pode ir a Deus se não por Jesus, através de Jesus. Você precisa entrar dentro de você. Quantas pessoas têm escolhido um dos caminhos apresentados? Estão aflitos. Com a vida destruída. Emocionalmente, espiritualmente, completamente destruídos. Quantos estão, a vida perdeu sentido. Quantos não tem paz, não tem alegria. Tem felicidade. Perdeu alegria no viver. O Senhor Jesus disse assim, se vocês me amam, obedeça aos meus mandamentos. Obedeça. Se vocês me amam, obedeça, porque isso vai trazer bênçãos para a vida de vocês. Vai trazer paz, alegria. A palavra, ela tem um poder incrível. O poder, ó, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra traz a santificação do nosso corpo, a santificação da nossa vida. E, consequentemente, resultados extraordinários. Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Quantidade excessiva, mais do que o necessário. Vida abundante, quantidade excessiva, mais do que o necessário. Eu vim para que vocês tenham essa qualidade de vida. Quer vencer a batalha no mundo? Então, só através do Senhor. Quer vencer as tuas batalhas? As tuas guerras? Só, somente através de Jesus Cristo. Creia nisso, medite nisso e ore comigo. Ó, meu santo e poderoso Deus. Eu oro com todas as pessoas que oram comigo nesse momento. Quantas são as batalhas, Senhor? Quantas são as guerras? Talvez, estejam me ouvindo pessoas que estão numa batalha gigantesca contra ela mesma. Outras contra uma depressão, contra um problema espiritual. Outros contra um problema financeiro, um problema de saúde, um problema conjugal. Contra a ingratidão, a falta de lealdade, a falta de fidelidade. Quantos, Senhor, quantos estão enfrentando uma guerra gigantesca, que na força do braço não pode ser vencida. Eu peço, Senhor, que esse entendimento entre em cada um. E que todos entendam que não é possível vencer sem o Senhor. Porque somente através do Senhor, do Seu Espírito, da Sua Graça, do Seu Poder, nós podemos vencer o mundo. O Senhor disse, eu venci e vocês vencerão também. Abençoe a cada um. Fale profundamente ao coração de cada um. Levanta, renova, restaura, fortaleça. Visita cada um e que a Tua bênção seja derramada sobre a casa, família, sobre todas as áreas da vida dessa pessoa. É o que eu peço, é o que eu declaro, é o que eu profetizo. E cremo, desde já, eu lhe agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Amém? De que eu creio e eu tomo posse. Seja abençoado. Tem jeito, tem saída, tem solução. Mas está aí, em Jesus. Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Amém. Amém.